Boa noite, professor. Tudo bem? Grande Góngora. Boa noite, amigo. Tudo tranquilo? Tranquilo. Tá me escutando bem, professor? Tô escutando bem. Teve uma pequena oscilação no início, mas agora tá tudo tranquilo. Teve, teve. Professor, primeiramente, eu queria agradecê-lo aí pelo convite aceito, né? Você é um exemplo pra mim. A gente já se enfrenta há um bom tempo, né? Vamos dizer que crescemos juntos na categoria de base, nos enfrentando, né? A gente começou aí uma história aqui na Laranjal Paulista, quando eu tava no Esportivo Brasil e você no Atlético. E depois vários atletivas aí, né? Vamos dizer que estatisticamente pra você é mais favorável. Mas a gente aprende bastante com os jogos. Cara, obrigado e boa noite aí, professor. Tudo bem? Ah, Góngora. Poxa, eu que agradeço o convite. Prontamente aceitei, porque eu sei que a resenha vai ser boa, o papo vai ser bom. E eu tava exatamente se lembrando disso, cara. Em 2013, a gente se conheceu. Eu tava na arquibancada ali no Brasileiro, né? Sub-15. E o Esportivo Brasil fazia um jogo antes do nosso, né? E aí eu pude começar a conhecer você, a tua liderança ali na beira do campo, o comportamento da equipe. E aquilo já me chamou atenção. Ali naquela competição mesmo, a gente já fez uma amizade. Fizemos uma final lindíssima, né? De campeonato. De lá pra cá, a gente se enfrentou, se conheceu mais. E essa questão, às vezes, de ganhar ou perder, isso é do jogo, né, cara? O importante é a gente continuar aí caminhando junto. E a gente tem outras conquistas além de troféus, né? Exato, professor. E assim, deixar bem claro pro pessoal que tá assistindo aí, que não é um papo de teóricos, né, professor? É um papo de quem vivencia na prática, de quem errou, de quem acertou. E acabou aprendendo com a prática do dia a dia, né, professor? Com as derrotas, com os jogos. Então, vai ser um papo que, óbvio, nós temos o nosso referencial teórico, mas, diferente de alguns lugares que eu tenho visto, acho que a gente parte mais pro lado da prática, né? Eu não sou entrevistador, eu sou treinador de futebol, você também é treinador de futebol, então, eu acho que o papo tá em casa, né? Então, vem por aí. Você tem inúmeras competências, mas a de entrevistador não é uma delas, viu? Não. Mas a gente vai... A gente vai... Vamos lá, vamos dar início ao nosso assunto, que a gente tem uma hora só, mas dá pra gente sintetizar bem. Nós vamos falar bastante da questão ofensiva desde o início, né? Então, a gente vai dividir ali no processo de construção, no processo de criação e conclusão. Dentro de cada sub-momento desse, a gente vai ter as particularidades, né? Então, assim, iniciando no processo de construção ali, Gustavo, pra gente dar início, o que você vê ali, por exemplo, num tiro de meta, né? Vamos dizer assim, com um primeiro momento ali. Qual que é a elaboração da tua equipe? Vamos falar um pouquinho aí quais são as suas ideias. Eu também tenho as minhas ideias aqui, dá pra gente trocar um pouquinho. Mas vamos pensar no Gustavo no tiro de meta, né? Como que você organiza a tua equipe, professor? Anderson, antes de entrar nesse assunto propriamente dito, e a gente tem muita coisa boa pra conversar em pouco tempo, mas você destacou um assunto muito interessante. Existem os cursos formais de certificados, como universidades, faculdades e licenças e pós-graduação, etc. E esses cursos, certamente, eles nos dão muita base teórica e é a base da pirâmide, precisa ter mais parte da nossa vida e a gente, ao longo do tempo, sempre se esforçou pra fazer os melhores cursos oferecidos. Mas eu penso, sabe, Anderson, que essas conversas que a gente aprende a partir do próprio conhecimento, elas são muito significativas também, né? Porque eu já tô fazendo esse ano, 18 anos como treinador, você certamente tem aí bastante tempo também. Então, essas experiências de erros e acertos, somados aos cursos formais, vamos dizer assim, isso faz toda a diferença. Então, talvez o que a gente vai conversar hoje, existem alguns pontos que eu não tenho a pleno domínio, mas você tem, vice-versa, e a gente vai agregando. E isso gera aprendizado, isso gera crescimento, né? Então, eu acho fantástico essa iniciativa aí da sua, da La Tática, então, excelente. Agora, respondendo a tua pergunta, que você falou aí na fase de construção, até você usou um termo de organização ofensiva, né? Eu acho que essa questão de nomenclatura é algo que tem sido discutido também entre os treinadores, entre as instituições, né? Principalmente aquelas que têm um currículo de formação, um documento orientador, né? Quanto mais a nomenclatura tiver dentro de uma... Tiver bem alinhada, vamos dizer assim, entre a instituição, mais a gente vai conseguir passar com exatidão para os nossos atletas, e a gente vai ter uma linha orientadora muito boa. Agora, conversando com um treinador aqui, outro ali, às vezes um usa um termo, o outro usa outro termo para falar o mesmo conceito, né? Exato. Então, se de repente tratar de um termo aqui que não te é familiar e vice-versa, eu creio que o conceito é o mesmo, né? Exato. A questão do currículo, a questão do currículo e a nomenclatura, nada mais é como o norteador que a instituição deve ter, mas eu acho que o mais interessante é como a gente passa para os atletas, né, Gustavo? O que os atletas vão conseguir entender justamente com esses conceitos que nós vamos passar para eles, né? Perfeito. Por exemplo, momento ofensivo, organização ofensiva. Eu tive o privilégio de trabalhar perto, bem perto do Paulo Autori, lá no Atlético Paranaense, e ele me chamou a atenção, ele usa fase ofensiva, né? Porque, na opinião dele, existem várias organizações dentro de uma fase. E ele não deixa de ter razão. Então, eu acho que não se trata de certo e errado, são nomenclaturas e se entender isso e, acima de tudo, atingir o atleta, porque ele é o mais mal interessado, né? Mas, por exemplo, na organização ofensiva, eu, por um tempo, eu dividi ali construção, mas por um tempo eu dividi em primeira e segunda de construção, né? Sim. Mas, hoje eu tenho feito o quê, Anderson? E o que eu penso a respeito disso? Se existir um documento orientador de uma certa instituição, que nós temos que jogar sempre curto, ok, nós vamos tentar jogar sempre curto, né? E aí eu penso que o nosso goleiro tem que ter qualidade com o pé direito e com o pé esquerdo. Eu tenho usado a bola sempre no centro da pequena área, na risca da pequena área, para a gente poder ter os dois lados igual, né? E não demonstrar para o adversário aquilo que a gente já pretende fazer. E o goleiro ter a perna esquerda e a perna direita com bom fundamento de passe curto, cavada e passe longo, pô, isso é um diferencial enorme, na minha opinião, né? E aí a gente já começa a falar de goleiro ser utilizado, inserido no nosso modelo de jogo. Aí, se tem uma instituição que pede jogo curto, obrigatório, ou no máximo uma cavada média, ok, vamos trabalhar nessa direção. Mas o que eu penso hoje, né? Depois de passar por alguns clubes e entender algumas metodologias, algumas instituições, eu acho que nós temos que preparar o nosso atleta para todas as ocasiões, sabe? Exato, concordo. Está preparado para jogar numa curta, sob pressão, está preparado para jogar numa média, está preparado para uma primeira e segunda bola. Agora, de preferência, pelo meu gosto, se possível, eu gosto sempre de começar numa curta, né? Tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. E aí botar, onde a regra mudou, os zagueiros, eles estão ali do ladinho da pequena área. Então, botar os zagueiros do ladinho da pequena área. Se a gente quiser trabalhar os laterais atraindo marcação, eles já ficam pertinho do zagueiro. se a gente quiser dar mais profundidade a esses laterais, porque a gente está começando a desenhar uma linha de três, a geometria, né? O desenho tático muda, mas de preferência, nessa construção, eu gosto de jogar curto. Vamos imaginar um campo de 100 metros de comprimento, mais ou menos. Eu gosto de 30 primeiros metros a partir da risca, da linha de fundo. Nós estamos falando de uma fase de construção, né? E nessa fase de construção, quanta coisa pode ser feita, né? Qualidade de passe, nem se fala, domínio, recepção, ajuste de corpo, é você proporcionar tempo e espaço para o teu jogador conseguir fazer as melhores ações, é usar o pé da frente na medida do possível para não atrasar, é passe no chão, bola sempre raspando no gramado, é ter qualidade de recepção, é orientação visual, é botar o teu goleiro para jogar, para ser um escape, é ter alternativas de recuo, de um adversário que te pressiona lá em cima. Então, é uma série de detalhes dentro dessa construção que está tudo bem trabalhado, né, Gongor? Eu vejo que você tocou num ponto interessante que foi a mudança da regra e com essa mudança da regra o que eu tenho visto algumas equipes fazendo, que é o que a gente falava da Lavopiana, né, que é a saída Lavopiana, que é com os dois zagueiros saindo pelos lados e um volante, um pivô central que entra ali por dentro para fazer essa articulação. eu vejo que ela já está se adiantando já no tiro de meta, né? Então, a gente vê essas situações como processo de construção desse pivô já sendo jogado com a bola do goleiro no pé dele e esse cara tendo um leque de opções para jogar. Então, vamos dizer que no sistema 4-3-3, que esse cara é o 1 e aí a gente tem dois médios, a gente já vê uma situação que esse portador da posse de bola, ele tem duas linhas de passos, duas linhas de passes por dentro para achar essa janela e quando ele faz esse passe, automaticamente esse passe pode ser um domínio e progressão desses médios e aí eles romperem linha ou eles podem voltar essa bola e quando voltar esse pivô já não está lá. E aí quem vira o terceiro, vamos dizer, é o goleiro e aí entra dentro dessa situação que você falou. Quando esse pivô entra por dentro ele se transforma meio que num losango, né? zagueiro, zagueiro, goleiro e esse pivô. Então a estrutura geométrica do processo de construção vamos dizer que mudou bastante com a regra. É muito positivo para você quebrar vários processos de pressão, né? Quando a gente vê o adversário pressionando a gente, a gente tem um leque de opções e o que acontece? A gente não pode ficar fixado somente na bola curta que é o que você falou, né? Que é um jogo de posição pede muito isso do passe a posição não vai até a bola, né? A bola vai até a posição. Então eu vejo que traçando uma objetividade é o que nós vamos falar também do jogo vertical essa saída ela tem que ter um objetivo, né Gustavo? Ela não pode morrer na construção. Então ter alternativas nesse sentido é muito interessante e não necessariamente só atrair o adversário atrair, atrair pra depois liberar. Se você já vê a primeira brecha de conseguir já romper o primeiro processo de pressão a gente já tem que fazer isso, né? Eu lembro que eu conversava muito com o Sandro Forner que inclusive vocês trabalharam juntos e ele tinha uma jogada por exemplo de tiro de meta com o lateral que era uma longa no lateral o goleiro dava uma longa no lateral o lateral cascava pro extremo o extremo 1-2 no médio e já saía. Isso era a jogada característica. Então veja o quanto a gente tem de saída dentro de um processo de construção a não ser só a jogada curta mas sim com objetividade, né? Perfeito, perfeito. Eu concordo com as tuas colocações. Eu penso que a gente tem que estar preparado pra tudo e trabalhar o nosso atleta claro se tivermos tempo pra isso para estar preparado pra tudo também. Então quebrar a pressão do adversário a gente pode fazer de várias formas. Agora você falou um ponto importante é não ter a posse pela posse é não exagerar no processo de construção começar a perder a bola e tomar um monte de contra-ataque não ficar essa fantasia e essa ilusão de tentar fazer um jogo bonito e no final acabar fazendo um jogo feio e perigoso sem objetivo sem verticalidade eu acho que não é esse o caminho sabe? agora nós temos a gente pode fazer um jogo de primeira e segunda bola pra tentar em 5, 10 segundos 5, 7 segundos passar do meio campo a gente pode fazer isso mas eu penso que hoje Gongora pode se enriquecer um pouco mais sabe? pode ter um pouco mais de complexidade a gente pode passar um pouco mais de informação pros nossos atletas ter qualidade e quantidade de estímulo melhores e maiores pros nossos atletas fazer o cara pensar ter um jogo mais bonito por que não sair jogando lá de trás de forma objetiva de forma consciente de várias formas geométricas utilizando o teu goleiro trabalhando bom fundamento de passe de domínio de recepção de quebra de linha etc eu acho que a gente vai estar produzindo atletas mais pensadores mais complexos é claro que a gente vai eu por exemplo hoje estou numa realidade de sub-23 jogando uma segunda divisão de campeonato catarinense muitas vezes o piso não vai proporcionar esse jogo muitas vezes a condição do clima o piso o gramado ou o contexto do jogo não vai nos permitir sair jogando sempre desta forma e aí a gente tem que mudar a estratégia ser inteligente não adianta se expor desnecessariamente temos que entender aonde estamos pisando qual instituição nós estamos qual é a cultura da instituição tem um respaldo de coordenação por cima tem um respaldo de diretoria por cima eu acho que tudo isso também cabe a nós como treinador ter a competência para fazer o mapeamento para não se expor desnecessariamente eu já trabalhei numa instituição que eles davam total cobertura e segurança para você sair jogando com curta e mesmo que errasse eles entendiam que era o processo de formação e aí que daqui a dois, três, quatro, cinco anos o atleta estaria muito melhor e quando chegasse no profissional ele estaria já teria passado por uma série de processos dentro do período sensível dele agora eu já trabalhei em instituições que não se gostava dessa construção bem elaborada que tinha um jogo mais sem risco sem tanta elaboração então a gente também tem que ter essa competência de entender onde nós estamos agora me permita só falar um pouquinho mais a respeito desse momento dessa construção eu acho que a gente pode enriquecer de várias formas as figuras geométricas da nossa equipe a gente pode fazer linha de quatro lateral perto para atrair poxa quanto isso tem dado efeito como isso dificulta para a marcação encaixar como isso quebra você libera um espaço lá na frente porque de repente você está apertado em dois, três segundos você já está na cara do gol do adversário você pode trabalhar como você bem disse saindo já com uma linha de três pronta com o volante ali perto do teu goleiro você pode botar o teu volante um pouquinho mais para frente e usar o teu goleiro na linha de três você pode fazer você pode fazer uma linha de três pode fazer uma linha de três com o teu lateral cravado aí você dá uma profundidade com o extremo outra profundidade ao teu lateral poxa olha quanta coisa boa dá para fazer em termos de geometria é eu vejo eu vejo que em todo o setor do campo isso de via de regra nós temos que criar superidade numérica com o adversário então eu tive tive uma experiência por exemplo de jogar na Europa em torneios de categoria de base onde eles faziam uma lava upiana com um peso na linha dos atacantes muito alta Gustavo então eles espetavam o lateral bem lá na frente abriam os dois zagueiros como se fossem laterais para construir via um um terceiro para fazer essa jogada e veja o perigo que é as longas distâncias para você fazer essa construção porque uma perda de bola você não tem distância mínima para conseguir fazer um pós-perda principalmente no setor de risco né então vamos dizer que encurtar as distâncias para fazer um bom processo de construção é o ideal é o interessante a partir disso para a gente já partir para o processo de criação vamos dizer e aí encerrando o assunto da construção é o seguinte tudo tem que ter uma objetividade se a gente trocou dois passes e tem objetividade e o meu corpo já está com a bola no pé eu já vejo o receptor pronto para receber essa bola e eu dou esse passe no entre linhas numa janela eu já atingi o meu objetivo eu atingi agora por exemplo a gente circular vários momentos é interessante para você desequilibrar o adversário porque você vai começar a achar brechas dentro do sistema do adversário você vai estudar mais o adversário e vai achar mais passes nas costas para conseguir achar esse passe sim mas eu vejo que se você já acha um entre linhas e a equipe tem que estar programada para isso posicionada para isso atingiu o objetivo a gente achou um passe entre linhas a partir daí que é uma construção de outra ideia e aí no processo de construção de criação a gente tem alguns elementos que a gente já costuma falar que é a recepção orientada que é onde o atleta vai conseguir orientar para fazer uma ruptura que é o espaço de habilidade que é onde ele tem que ter as saídas de domínio em progressão de domínio para o lado domínio para trás primeiro toque ajuste para recepção terceiro homem que é a situação de você dar o passe o receptor vai ter que ter outro receptor para gerar uma tabela e aí qual que é a tua visão agora em relação a criação atingindo o nosso objetivo saindo da primeira linha de pressão agora nós vamos criar e aí eu queria saber de você nesse aspecto agora então então Gomborá eu acho que você tocou num ponto muito importante que na minha opinião é a base para quem quer ter a bola com objetividade quer ter esse jogo apoiado essa interpretação de superioridade de mudança de corredores quer progredir no território com a posse de bola porque se for ver os três grandes princípios é ter a bola é progredir e finalizar então então assim ter a bola é exatamente a gente tem a bola mas não é só ter a bola a gente quer progredir então quanto mais rápido progredir melhor progredir de maneira mais eficiente progredir para chegar no alvo então são três grandes princípios quando você tem a bola você tocou num ponto muito interessante que eu acho que é a base disso a gente está saindo de uma fase de construção e está entrando numa criação é claro que dentro da criação também tem construção a gente sabe disso depende da altura da linha depende da altura da linha do adversário também exatamente pensando num campo de 100 metros de comprimento aproximadamente são 40 metros de uma zona de criação e geralmente quando a gente está entrando nessa zona a gente precisa entrar com um ajuste de corpo com domínio com recepção com orientação visual com trabalhar vantagem nas costas do adversário entregar a bola com espaço e tempo para que o nosso atleta tenha condições de fazer a melhor jogada então assim tudo isso é uma sincronia que precisa de tempo que precisa ser trabalhado assim no detalhe isso eu penso que não é rapidamente que se consente sabe então a bola está entrando existe um passe de ruptura por exemplo como como os nossos médios vão estar posicionados aonde eles vão ganhar vantagem aonde eles precisam interpretar os espaços melhores do campo para ter mais espaço e mais tempo para se jogar aonde está a vantagem qual é a sincronia do desmarco existe algo que eu concordo eu estava ouvindo até o treinador do Barcelona o atual treinador falar é muito diferente você só se movimentar e você se desmarcar então ele falava disso eu acho que faz toda a diferença porque você só se movimentar sem se desmarcar muitas vezes é perda de tempo só agora tem o homem da bola tem o receptor existe uma sincronia entre os dois que passe com recepção esse cara que vai receber a bola esse atleta que recebe a bola nas costas do marcador tendo espaço e tempo para jogar com o corpo bem perfilado poxa isso faz uma diferença enorme porque aí ele vai ganhar ele vai ganhar meio segundo ele vai ganhar um segundo ele vai quebrar uma linha do adversário ele vai progredir no campo já o domínio dele já é um domínio que rompe linhas agora se ele tiver toda hora de costas para o marcador se ele toda hora tiver que ficar fazendo parede carimbando se ele ficar só se movimentando mas sem buscar vantagem sem buscar tempo sem buscar espaço se não tiver uma sincronia de passe com recepção vai ficar um jogo de criação muito preso muito pragmático a gente vai tomar um monte de contra-ataque e eu acho que isso Gôngora é a base desse jogo de criação claro que existem outras coisas outros gatilhos outros indicadores sim existe mas penso eu como opinião e eu procuro trabalhar isso quase que toda sessão nem que seja 15 minutos nem que seja como forma de aquecimento depois do trabalho de movimento do trabalho que o preparador físico me entrega vamos fazer um pouquinho de passe e recepção vamos fazer um pouquinho de domínio orientado existe um termo que eu aprendi lá em Salvador que é pescoçar que eu chamo de orientação visual então antes da bola entrar em você dá uma olhadinha para trás vê se você está marcado porque é diferente você receber marcado e receber livre eu posso gerar o meu corpo e já progredir ou eu faço um dois ou eu busco apoio então esse pescoço é fundamental e como a gente vê os atletas de meio campo hoje muitos deles eles não eles não se atentam para esses pequenos detalhes e esses pequenos detalhes fazem muita diferença na minha opinião não exatamente e falando em objetividade já entrando no campo da criação e um ponto importante que você citou são as distâncias das linhas então vamos dizer assim que se a gente está construindo num terreno que não tem pressão teoricamente nós estamos num processo de construção independente da localização do campo e aí jogar nesse entre linhas que é o interessante esse movimento do pescoço a gente vê muitos jogadores fazendo isso tem até um vídeo que eu vi aí até vou te passar depois do Lampard que eu acho que ele gira o pescoço e Chave também tem e Niesta também tem eu acredito que eles giram o pescoço ali umas 20 vezes justamente nessa questão da estruturação de espaço porque a partir disso é o que vai modelar o que eu vou fazer em relação ao próximo ponto que é a progressão para o terreno de conclusão tendo esse espaço de habilidade que aí você também tem que ter jogadores com características para conseguir dominar orientado progredir dentro do terreno e fazer essa percepção de espaço é onde a gente fala que é o jogar nas costas nós temos que também fazer o processo Gustavo do viajar junto que o meu zagueiro ele dá o passe e a correção que a gente tem que fazer na categoria de base no profissional o zagueiro dá o passe e fica torcendo para o médio ou para o meia fazer uma ação e aí ele não faz a tal da compactação ofensiva que é o viajar junto a partir do momento que eu viajo junto eu crio possibilidades de estruturação geométrica no próximo terreno e aí o meu volante vai entrar num terreno de criação também os meus laterais vão entrar num processo de criação todos vão estar fazendo parte do processo de criação que se bem elaborado e você tendo uma velocidade na minha opinião eu sou da seguinte concepção o quanto mais rápida a bola tiver e aí é treino Gustavo quanto mais a gente treinar essa bola rápida sabe fazer com que o receptor tenha um bom domínio o passador tenha um passe muito firme rasteiro para que eles tenham essa opção de romper a última linha e aí a gente já vai basicamente entrar em alguns processos de movimentação no último terço eu vejo que esse processo de criação com o espaço devidamente feito ali e aí tem o movimento além do pescoço tem o movimento do gato também que é a finta de corpo para você atrair o espaço vazio para você receber essa bola a partir disso vamos começar a clarear outros pontos né Gustavo e aí os gatilhos que você fala é uma questão tática eu vejo que tem opções por exemplo se você estiver jogando no losango né que a gente viu que hoje o Liverpool faz muito bem eu não vejo muito como um losango é mais um 4-3-3 que eles jogam né com o Firmino fazendo um falso 9 com a entrada do Mané e o Salah em diagonal para fazer facão no setor de risco mas esses movimentos eles dão a ideia de ataque ao espaço né diferente das questões aí que a gente fala do jogo de posição já é uma questão que na minha opinião eu tenho mais interesse com isso que é o atacar o espaço então como que você vê essa situação do atacar o espaço como que a gente deve atacar o espaço como que nós devemos criar esses movimentos para atacar o espaço Gustavo legal Anderson pedir permissão para você só entrar mais um segundinho ali na questão da criação porque a gente falou dessa base de jogo apoiado de passe recepção de sincronia de desmarque de espaço e tempo de criar vantagem de passe de ruptura e isso eu penso que é a base agora cada treinador tem o seu desenho tático seu sistema tático a sua geometria cada um tem falado um termo que quer dizer a mesma coisa e você tocou num assunto importante eu não tenho usado esse termo viajar junto mas sim compactação é ofensivo e a importância de você passar e oferecer linha de passe os teus zagueiros muitas vezes achar o lateral e se for preciso ele dá uma diagonal ele dá um pico de 5, 10 metros para se desmarcar para ficar com a bola para rodar o jogo de novo então essa interpretação de espaço essa mudança de corredor preservar largura do campo ou amplitude dependendo do termo que se usa eu acho isso é fundamental às vezes você ter trocas posicionais do meio campo isso é importante mas isso tudo vai depender da sua figura geométrica às vezes que nem eu disse você está ali numa fase de criação fez uma linha de 3 com o lateral preto fez uma linha de 3 com o volante cravado ou você está com uma linha de 4 com o lateral perto para atrair ou você está com o lateral mais profundo ou você está com o teu goleiro às vezes no meio dos zagueiros fazendo se expondo completamente numa linha de 3 dependendo do contexto do jogo você está assim e essa relação dentro fora extremo lateral para confundir marcação poxa olha quanta coisa rica a gente consegue fazer dentro do setor de criação mas isso vai depender claro das peças que se tem da instituição que você está do tempo de trabalho da criação da qualidade da quantidade dos seus estímulos do respaldo que você tem de um coordenador que sabe aquilo que pede e acredita naquilo que você está fazendo de você passar esse conhecimento para o atleta e ele entender isso isso já são outras competências que nós estamos falando aqui de liderança de comunicação de gestão de pessoas gestão de emoções então olha quanta coisa acontece no meio desses 40 metros e uma outra questão a gente começa sair dessa zona de criação aí entrando na parte que você me perguntou eu acho fundamental esse ataque ao passo muitas vezes não receber a bola no pé porque receber a bola no pé ok dá para se fazer é válido tem a sua importância mas esse ataque a última linha defensiva do adversário é fundamental atacar o espaço é você ter uma série de gatilhos de movimentações quando a tua bola está descoberta eu não sei se você usa o termo de bola coberta descoberta mas por exemplo o nosso o nosso meia descobriu a bola o nosso volante descobriu a bola até mesmo o nosso zagueiro o nosso lateral estamos com a bola na lateral já gerou um espaço vamos criar uma série de movimentos em L é facão é vários movimentos de ataque a última linha ok o seu adversário está com a linha baixa está com o bloco bem lá embaixo é mais difícil vai ter que ter uma precisão maior às vezes a gente pode entrar tabelando finalizar de fora da área ou seja são várias armas que a gente tem agora vamos pegar um adversário que está no bloco médio por exemplo que te agride um pouco mais a marcação atacar o espaço atacar a última linha isso é fundamental na minha opinião são movimentações através de indicadores em bola descoberta que você usa que faz a diferença exato e eu vejo também um processo muito interessante aí Gustavo que é os mecanismos de compensação então por exemplo a gente vê pouco por exemplo uma mobilidade de um primeiro volante de dar um passe e ultrapassar o receptor é mais aquele cara que é um distribuidor de jogada um cara que consegue fazer a manipulação de passe no médio passe no lateral passe nos extremos e é um cara que faz pouco essa entrada no último terço que é o mecanismo de infiltração quando isso acontecer e aí a importância do viajar junto nesse termo de viajar junto que é a compactação que você usa tem até alguns escritores alguma questão na literatura que é diga-me como ataca que eu te direi como você vai defender porque é aquela coisa se eu estou atacando com superidade numérica no setor naturalmente o meu processo de pós-perda quando eu perder essa bola eu vou ter vários jogadores para fazer o perde-pressiona então aí já pensando numa questão de transição defensiva porque eu estou atacando mas eu preciso elaborar o meu balanço defensivo eu preciso montar a minha geometria de 3-1 tem uns que montam 3-1 com dois zagueiros um lateral e um volante tem uns que montam 3-1 com dois volantes e dois zagueiros às vezes espetam os dois laterais eu em alguns jogos eu utilizo bastante essa situação também que é incorporar os dois laterais para a gente ganhar amplitude os meus dois atacantes entram por dentro os meus médios já vão estar lá fazendo o processo de corredor central e aí eu seguro meu balanço defensivo com dois volantes seja um volante para cobertura do portador da pós-de-bola ou seja um volante também para fazer a contenção no último terço no último terço defensivo então a gente vê que tem uma manipulação desse viajar junto que é o processo de criação que é interessante só que eu vejo pouco essa ruptura dos volantes que são caras que por exemplo o Paulinho fez muita diferença com o Tite que é um cara que estava toda hora dentro da área estava finalizando estava fazendo gol de cabeça e isso de certa forma meio que eu não vejo muito no futebol não sei se você visualiza muito isso mas eu vejo pouco essa entrada do volante porque tem que manter a questão da posição não, vamos fazer um jogo de posição onde a bola vai até a posição tudo bem mas você ser um homem surpresa dentro de uma característica de mecanismo de compensação isso faz muita diferença num jogo e aí eu vejo que as permutas posicionais são interessantes nesse sentido sim, sim eu concordo com tudo que você está falando colocações muito pertinentes olha quanta coisa rica a gente conversa olha quanto detalhe se tem e a gente está falando de uma fase só mas dependendo da tua figura geométrica o teu atacar marcando vai ser diferente dependendo do desenho tático que você está utilizando mas entrando na tua pergunta eu acho que o treinador de modo geral ele quer estar equilibrado ele quer atacar de uma forma equilibrada então a gente vê às vezes atacar com mais jogadores e se expor nesse atacar marcando dentro de um contexto que se está perdendo por exemplo aí você precisa abrir um pouco mais mas naturalmente a gente percebe os treinadores e eu posso dizer que por muito tempo fiz isso é uma segurança atacar marcando com mais segurança deixar o volante mais por trás existem treinadores que intercalam esses volantes hora um vai hora outro vai para poder pisar na área para poder criar um desequilíbrio para poder ter um homem surpresa pisar na área fazer gol aí você bem citou o Paulinho que é um exemplo de volante que pisa toda hora na área e faz gol e artilheiro particularmente me agrada sabe um volante que se junta ao meia imaginando aí um 4-8-3-1 de forma hipotética um volante que se junta ao meia ou às vezes você alternar os seus volantes se juntando ao meia pisando na área e aí consequentemente você vai ter um perde-pressiona mais eficiente que você vai ter um jogador mais perto da bola para pressionar e aí eu acho que a gente não está entrando em processo defensivo aqui mas eu acho que se a gente está falando de ter a bola de ser objetivo de chegar com a posse no terço final para finalizar automaticamente nós temos que ter um perde-pressiona muito agressivo ter a bola é o nosso objetivo maior então ter um perde-pressiona de 3 a 5 segundos que na minha opinião é o ideal dentro de um mundo ideal claro que a gente está falando de teorias aqui mas não são só teorias a gente treinar e ter estímulos qualidade e quantidade de estímulos corretas a gente vai ver na prática isso acontecer é uma linha de trabalho que me agrada muito agora se você está num clube você tem aquele volante que passou você está numa categoria maior 20, 23 ou até mesmo recebe um volante no profissional tem pouco tempo a trabalhar aquele volante tem uma característica mais de marcação mais de proteção mais de encaixe de atacar e marcando poxa você também entra aquela questão de discernimento saber mexer com isso não se expor desnecessariamente essa questão do atacar marcando tem uma definição interessantíssima do clope que na verdade é um código que eu tenho usado com os atletas tem dado muito certo que é o até no livro algumas entrevistas também que ele coloca que é o ainda estamos atacando é muito interessante isso mesmo que você perdeu a bola esquece a questão de transição defensiva não perde pressiona mas pensa que você ainda está atacando sob uma organização que está desequilibrada está se organizando para conseguir tirar uma bola de pressão mas você ainda está atacando incutir isso no pensamento dos atacantes ou dos meias eu perdi a bola mas eu estou na zona de risco do adversário eu estou ali numa zona de 40 50 metros não 40 metros do gol do adversário eu ainda estou atacando e se você não desiste do momento que você perde a bola para fazer um perde pressiona pensando no ataque e aí incutir isso na cabeça são os códigos que a gente fala colocar isso na cabeça do atleta que ele não vai defender ele vai roubar para atacar e tem que ficar mais interessante para os atletas que a gente está fazendo isso para um bem maior mandar um abraço para o Rafa Marques para o Michael Douglas você trabalhou com ele no Atlético hoje é o nosso coordenador do Desportivo Brasil grande abraço professor e é isso na minha visão esse comportamento que a gente coloca no atleta tem que deixar muito interessante para ele o perde pressiona porque se ele não vê um objetivo principal que é perder pressionar uma ele não arrisca outra ele não vai ver interesse nisso porque vai desgastar energeticamente vamos dizer para você recuperar a bola e se a gente colocar isso na cabeça do atleta que nós estamos atacando ainda é muito interessante porque isso no livro que eu vi do Klopp e nas entrevistas foi muito interessante para mim não sei o que você pensa dessa questão eu gostei gostei muito do viés que ele colocou isso muda a forma de interpretação do atleta eu penso que o atleta ele vai perceber de uma outra forma essa transição defensiva tem um professor aí que eu particularmente não tenho muito contato acho que deve ser seu amigo ele está colocando muito bem é correr 10 metros com intensidade para frente vale muito mais a pena do que 60 metros para trás o Ramon foi meu atleta ah foi seu atleta legal Ramon prazer em conhecer ele é atleta ainda ou já virou comissão ele está no Bahia ele está no Bahia e está fazendo parte do Latatica aqui também ah legal uma colocação muito pertinente é claro que você muitas vezes vai ter que correr 60 metros para trás mas entre entre 10 para frente e 60 para trás poxa agora isso tudo é um ciclo né Gongorá eu gosto muito de usar esse termo eu não sei se você tem usado ou ver alguém usar esse ciclo do jogo porque se você quer a bola se você quer ficar com a bola em organização em posse você vai ter um ciclo do jogo o que é posse de bola perde o pressione posse de bola perde o pressione então os teus estímulos dentro de um microciclo dentro de um padrão semanal ele vai apontar para uma direção agora se você trabalhar num outro ciclo de bloco baixo para a transição bloco baixo para a transição você percebe que muda o ciclo do jogo exato as nossas propensões perfeito esse ciclo do jogo eu acho muito legal isso e fazer o nosso atleta entender isso estimular ele isso é a nossa paixão é uma das coisas que a gente mais gosta enquanto treinador ver o nosso atleta e a nossa equipe entendendo tudo isso as ideias cada treino uma assimilação vai para o jogo a gente percebe que está sendo construído ideias um tijolinho a mais isso é fantástico exato para a gente fechar o processo de criação para entrar na conclusão professor a gente tem 20 minutos tem um termo muito interessante que vem sendo usado e você deve usar não sei se esse termo ou de outra forma que é o esconder intenção do passe que partindo agora para a lógica da conclusão a gente pega jogadores que tem uma certa e aí eu falo que a questão do estímulo que a gente tem que ter que é o esconder intenção é o cara que domina essa bola finge que vai dar o passe para um lugar ou o corpo está virado para um lado o passe está para outro que é a questão de percepção também de terreno que esse atleta tem que ter e a percepção de movimentações esses gatilhos que tem que estar prontos então esse esconder intenção passe de quina pesar a última linha são termos do último terço de campo agora partindo dessa lógica você acha interessante isso porque o cara pescoçou e aí ele tem que ter um outro processo agora que é achar o passe de ruptura porque nós já estamos falando do jogo vertical já achar esses passes nas costas é interessante esse esconder intenção o que você tem utilizado como que você vê esse portador que agora rompeu e tem que achar esse último passe quais são os gatilhos quais são as movimentações que você acha pertinente desses caras que vão pesar a última linha aí então Anderson esse termo pesar a última linha eu aprendi lá em Salvador Vilena né Hã? Vilena né não foi com o Vilena mas eu acredito que o Vilena aprendeu com o Fernando ah legal o Fernando era um treinador do 15 né eu tava no 17 ele usou muito bem colocada essa expressão e eu peguei pra mim porque eu acho que ela sintetiza muito bem aquilo que a gente quer passar né agora esconder a intenção eu acho com certeza eu concordo com você utilizo sim essa nomenclatura às vezes virar o pé é algo também que talvez mais a linguagem é interessante até zagueiro por exemplo vira pé zagueiro que sabe virar o pé que sabe esconder a intenção pra achar parte de ruptura dentro do intervalo dentro da janela eu acho isso um diferencial muito grande e aí você pega você pega o médio você pega o meia que já perfilou o teu corpo que já pescoçou que já criou vantagem nas costas que já tem espaço e tempo adequado pra jogar nas entrelinhas e de repente ele vira o corpo e tem uma última linha defensiva poxa aí ele esconder a intenção é fundamental e aí ele vai encontrar um volante que está desequilibrando ele vai encontrar os ponteiros fazendo movimentações nessa bola que está descoberta no pé dele ele vai encontrar o movimento em L que eu aprendi com o Autor e esse é o movimento que você corre na frente da última linha adversária pra poder não entrar impedido você encontra o time certo porque eu acredito que existe uma sincronia de passe com entrada então esse movimento em L você marca o tempo de entrada pra não entrar impedido então seja facão seja movimento em L ou você atrair pra alguém entrar no tempo fácil que você gerou pra defesa adversária por exemplo sair a caça você utiliza esse espaço tudo isso eu acho que é bem-vindo tem que ser bem treinado essa sincronia tem que estar perfeitinha se você pega um adversário que baixa bem o bloco isso tudo se torna bem mais difícil porque aí você tem que trabalhar pelos lados se você trabalhar por dentro o passe tem que ser milimétrico porque aí a cobertura do goleiro já está saindo ou você tem que trabalhar tabelando triangulando a tua densidade de passe por dentro das linhas tem que ser muito maior eu aprendi um termo no Atlético Paranaense que é a velocidade de retenção é a quantidade de tempo que o atleta fica com a bola no pé desde o momento que ele domina até o momento que ele solta o véu dele que ele chama velocidade de retenção qual é a velocidade de retenção dentro das entrelinhas qual é a densidade tem que ser muito maior a velocidade de retenção ela muda tudo isso são gatilhos indicadores que a gente tem que estar atento aí não deu para entrar por dentro da defesa adversária vamos trabalhar na largura de que forma a gente vai pesar linho qual é a nossa figura geométrica o nosso desenho tático que a gente vai pesar linho vamos pesar linho com os laterais espetados vamos pesar linho com os extremos espetados e a gente vai povoar com meio campistas ali então de que forma isso vai acontecer acho que tudo isso tem que ser trabalhado né eu lembro eu lembro um jogo que a gente fez professor na Laranjal nós fizemos dois jogos não sei se você vai lembrar nós fizemos o primeiro jogo de classificação onde a gente venceu vocês num 2x1 você lembra desse jogo? lembro com certeza e aí estava 2x0 o jogo e aí você fez 2x1 e olha que interessante cara você montou um 3x3x4 eu lembro até hoje cara que você montou essa estrutura de 3x3x4 que você deixou duas estruturas de 3x0 e pesou a linha com 4x0 só que esses 3x0 de meio você me corrija se eu não estiver enganado esses 3x0 do meio tinha a liberação de 2x0 que faziam amplitude para que esses 4x0 povoassem o setor de risco e cara a única alternativa que eu tive para não tomar gol foi fazer uma linha de 5x0 que era a única coisa ali que era interessante o teu balanço ofensivo óbvio ficou ficou comprometido mas tocando nesse assunto também depende muito o contexto do jogo também né Gustavo porque você vê você numa situação de 2x1 né até o Edson está comentando aí era o meu preparador físico na época você buscou alternativas para ganhar esse jogo né então eu vejo que esse pesar a linha de uma forma geométrica ou com um tipo de superidade numérica ou outra depende muito da questão de contexto e a questão do modelo de jogo também né eu não sei se você vai lembrar desse jogo se era essa ideia mesmo quais eram os mecanismos para a gente entrar logo na conclusão aí não você foi perfeito na leitura Anderson o contexto do jogo ali me pediu isso né indo para o final perdendo o jogo fase de classificação e até é até bom para a gente ter algumas amostras do que a equipe pode produzir num contexto desse porque na final do campeonato foi o contrário né foi exato então a gente vai testando a equipe para ver o que eles podem produzir vai dando mais vocabulário tático para eles decidirem experimentarem coisas diferentes então foi isso que eu fiz mesmo a gente abriu mão um pouquinho desse atacar marcando se expôs um pouco mais porque o contexto pedia né ali talvez eu não lembro exatamente se perder para mim ou não fazia diferença mas eu me lembro muito bem que na minha cabeça eu falei não, está 2x1 se eu tomar o terceiro para mim não vai fazer diferença o Augusto o 4x é a gente já estava classificado e poxa taticamente em termos de ideias foram talvez dois enfrentamentos e aí claro veio os atletivos depois para ter os outros capítulos né mas como foi rico essa final e esses dois jogos e na final foi o contrário se eu não me engano a gente ganhando de 1x0 tivemos um jogador expulso o Renan Lodi que hoje está na seleção brasileira estava no nosso time nós pesamos lá você pesou a nossa última linha e a mesma coisa tive que fazer linha de 5 e no final nós acabamos com uma linha de 6 eu lembro o que nos restava o que nos restava era defender o Alves só né então pô foi realmente um enfrentamento muito legal interessante professor só para a gente fechar aí né o processo de conclusão agora na minha na minha concepção eu vejo que treinar os movimentos corporais para gerar vantagem hoje estão falando em vantagem cinética né mas é a vantagem corporal para que tenha a bola descoberta mas eu vejo que gerar vantagem corporal no último terço de campo é muito interessante e aí a gente tem dois movimentos no espaço de força e velocidade né que são os movimentos aí para trás e o movimento de facão que é a diagonal de dentro né como que você identifica quais são os códigos como que a equipe por exemplo num gato para trás tem que reagir e como que a equipe tem que reagir num facão do meu atacante né quais são os códigos e os e os as movimentações que a gente tem que fazer porque tem um um detalhe muito interessante também que dependendo como esse extremo ou como o lateral dominar no último terço é o que vai ditar o movimento de troca de ritmo dos meus atacantes né se eles vão atacar para frente se eles vão reter e fazer uma posse de circulação para trás quais são esses códigos que você pensa em relação ao último terço de campo aí professor é muito legal a tua pergunta é talvez a gente está entrando numa sincronia de passe com entrada né de quem vai cruzar ou de quem vai passar com quem está entrando atacando essa última linha essa é a tua pergunta pelo que eu estou entendendo né e eu tenho utilizado muito uma movimentação de você trabalhar do lado oposto ao zagueiro ou lateral por exemplo né você fazer o contramovimento trabalhar do lado oposto né eu acho que um atacante que tem feito isso hoje de forma fantástica é o Gabigol no Flamengo como o Jorge Jesus eu creio que tem a mão dele porque eu não via esse comportamento do Gabriel antes do Gabigol antes e no Flamengo ele faz isso de forma sensacional né a gente pega um jogo recente por exemplo entre Atlético Paranaense e Flamengo acho que foi a decisão do campeão da Copa do Brasil campeão brasileiro né e a gente vê um passe do Gabigol pro Bruno Henrique entrando né é uma sincronia perfeita de quem tá fazendo cruzamento com quem tá atacando a última linha e então esse movimento de trabalhar do lado oposto enquanto enquanto a linha ela tá fazendo o balanço defensivo muitas vezes olhando pra bola se você pega um zagueiro numa linha que tem referencial só de bola que não abre o corpo que não mapeia quem tá entrando que não tem um bom encaixe de área e aí você trabalha o teu atacante no contra movimento trabalhando sempre nas costas como isso faz um efeito Anderson exato e aí quem tá metendo a bola quem tá fazendo esse passe claro tem que ter uma sincronia pô ele vai trabalhar nas costas ou ele vai antecipar né então muitas vezes eu atraio aí eu pego um zagueiro que tem essa leitura no momento que ele que eu atraí ele veio eu faço eu faço facão pra frente recebo do passe na frente mas isso vai depender de quem tá fazendo passe também entender essa movimentação né e aí junto com isso que nem eu já falei aqui o movimento em L é o facão mas hoje eu tenho utilizado muito você utilizou o termo esse gato né pra frente ou pra trás os ponteiros atrair pra dar o gato pra frente no espaço vazio e o meu nove ou trabalhar com dois nove por exemplo sempre no contra movimento alternando em movimentos de antecipação atraindo pra sempre ganhar vantagem um metro meio metro e essa vantagem que te permite cabecear né eu só fiz essa pergunta porque eu tenho um conceito enraizado que é até estratégico de equipe né que o gato pra trás ele ele me gera duas situações ou esse cara vai receber a bola pra iniciar um processo de posse de bola de circulação se ele tiver no pé contrário ou ele vai gerar um passe de ruptura do facão de dentro né e aí alguns códigos que são interessantes por exemplo essa bola entrou no gato pra trás o meia entra a bola entrou no gato pra frente que é o facão de frente quem entra é o centroavante né e aí o meia vai fazer só um movimento ali de espera do passo pra trás né então é interessante a gente já criou indicadores gatilhos de sincronia fantástico isso exato então criar esses movimentos que são referências atitudinais da equipe né então meu time vai reagir de uma forma assim e isso tanto com o extremo quanto com o lateral viu Gustavo porque eu vejo pouco hoje os laterais entrando em diagonal pra fazer aquela aquela bola final né isso tá ficando mais com responsabilidade dos extremos mas são alternativas que a gente tem que criar pra que o último terço seja mais interessante né você tocou num ponto fundamental eu gosto muito de lateral fazendo a relação dentro e fora com o extremo como confunde marcação lateral trabalhar por dentro pisar na área já pra receber esse passe quase chegando na pequena área eu citei um atleta que é o Renan Lodge que eu tive o privilégio de trabalhar com ele 4, 5 anos talvez seja um dos melhores laterais que eu vim fazer isso esse timezinho certo de vir por dentro e receber a bola e essa relação de fora e de dentro poxa confunde muito marcação né então é é muito legal quando você vê uma equipe tendo esses gatilhos essas sincronias essa relação pra quem tá marcando é muito difícil né é o só pra gente fechar então é assim eu tem algumas coisas que são interessantes por exemplo do dos atacantes a gente tem dois minutos tá professor é eu vejo uma coisa que as vezes a gente estimula pouco que é uma coisa bem simples cara que é um simples pedir a bola ou erguer um braço ou perfilar o corpo ou é aquela coisa de sinal sonoro e sinal visual né porque o meia o que que acontece o meia vai reagir num primeiro estímulo que ele tiver né e aí quando esse meia domina se você já ergue o braço e faz o seu movimento já corporal gerando vantagem do do último marcador isso é fantástico pra gente começar a ter alguns movimentos de gatilho de último terço né então é algo que eu vejo que as vezes rola pouco né eu vejo um movimento ou outro acontecendo isso eu tô tô dizendo do que eu vejo tá é mas gatilhos simples né que eu falo que são referências visuais referências sonoras ali auditivas que fazem total diferença em relação ao cara que domina a bola e acha esse último passe ou se ele acha que é um passe ruim ele vai finalizar né você tá colocando um ponto Gôngora que eu confesso que eu não eu não eu não não tive muita inclinação sabe de pensar a respeito disso é é você criar é é claro movimentações corporais orientações tudo ok mas as vezes o movimento de braço é é é você mostra onde quer receber a bola se é no pé se é no vazio aonde quer quem tá com a bola percebendo isso pô essa sincronia no movimento pô perfeito sensacional uma ideia maravilhosa que bom professor queria te agradecer falta 15 segundos aí obrigado pelo pela troca de ideia você é fantástico eu continuo te admirando e desejo sucesso professor obrigado Gôngora obrigado pelo convite obrigado a todo mundo que participou aí vamos fazer mais pra frente aí se Deus quiser abraço valeu professor abraço a todos aí valeu valeu